RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, o despertar da sexualidade e a gravidez na adolescência. Não há dúvidas, meu amigo e minha amiga, que existem muitas transformações que ocorrem ao longo da adolescência. Talvez algumas dessas transformações já tenham começado a ocorrer com você. As transformações físicas que ocorrem nessa fase da vida geralmente são apontadas como o principal acontecimento experimentado em toda a nossa vida. Elas são decorrentes, claro, de processos biológicos, tais como a primeira menstruação, o crescimento dos seios e de pelos, o aumento do pênis e testículos, dentre diversas outras transformações que ocorrem com o nosso corpo. Essas mudanças são marcantes para a maioria dos adolescentes. Contudo, é preciso ficar atento que não apenas os hormônios identificam a puberdade e a adolescência. Nessa fase, também, começam a ocorrer conflitos internos, dúvidas e inquietações. Afinal, é um momento de mudanças, de oportunidades, de entender que o crescimento faz parte dos ciclos da vida, de começar a pensar em qual carreira profissional você gostaria de seguir, além de ser um momento de você ter as suas primeiras paixões. No entanto, nessa etapa da vida, também estamos expostos a alguns perigos, tais como as drogas, a violência e o sexo sem prevenção. Por isso que esse vídeo é importante, já que a gente vai ter uma conversa aqui sobre um desses riscos, a gravidez na adolescência, e também como isso pode ser muito prejudicial em uma das etapas mais importantes de sua vida. Mas antes de falar sobre a gravidez em si, é legal a gente entender um pouco aqui o que é a adolescência e o despertar da sexualidade. Na adolescência, provavelmente é uma fase da vida que você se encontra nesse momento, ou está começando essa etapa da vida agora, devido a processos hormonais, começamos a ter um comportamento diferente de quando éramos crianças. É nesse momento que começamos a ter desejos que antes nós não tínhamos. No entanto, ao falar sobre isso, normalmente acabamos cometendo um pequeno erro, pois a sexualidade se desperta no ser humano assim que a vida começa. Alguns cientistas já disseram que, durante uma pesquisa da vida intrauterina, Oferto apresentou algumas reações que podem ser representadas como pequenos orgasmos. Mas isso é um campo de pesquisa ainda um pouco obscuro. A única coisa que podemos falar aqui agora é que a sexualidade começa exatamente quando a vida começa. No período da infância, a criança começa a se identificar no papel de homem ou de mulher. Mas, novamente, falando com você, Isso aqui é um campo que necessita de uma discussão ainda maior, tá? Existem muitas controvérsias sobre a identificação sexual. Mas não se esqueça que estamos falando aqui mais em um papel biológico, tudo bem? Sendo assim, nessa fase da vida, a criança começa a ganhar uma certa intimidade com o próprio corpo. Além disso, ela já é capaz de assimilar atitudes e ações sexuais do meio onde vive. Por isso, é preciso ficar muito atento às atitudes que muitas pessoas têm com uma criança nessa etapa da vida. Mas, enfim, junto com tudo isso, a criança passa a ter a curiosidade em saber como os bebês são gerados. E, sem dúvida, essa é uma das perguntas muito difíceis de serem respondidas para uma criança. Mas é importante discutir e conversar com a criança nesse momento. Essa é uma conversa que não pode ser evitada. Mas é claro que, mesmo tendo esses pontos que citei aqui na infância, é na adolescência que ocorre uma grande transformação sexual. As profundas transformações físicas e psicológicas ocorridas com a puberdade aumentam o desejo sexual e a experimentação do próprio corpo. É nesse período que a gente costuma dizer que existe um despertar para a sexualidade. Nesse período, também, normalmente começa a prática da masturbação. E, logo depois, alguns adolescentes se arriscam às primeiras relações sexuais. Não posso deixar de comentar aqui com você que o desenvolvimento sexual do adolescente sofre influência de si próprio, da família, de sua cultura e de seus amigos e colegas. Inclusive, a pressão de um grupo de amigos ou conhecidos pode se tornar um fator poderoso para determinar o seu comportamento sexual. Aí pode vir um grande problema, meu amigo ou minha amiga. Quando inicia a puberdade, os adolescentes começam a ter dúvidas, curiosidades e novas experiências que são buscadas com ansiedade, sem ter nenhum tipo de conhecimento, planejamento e prevenção. Tudo isso pode trazer um grande problema encontrado em nossa sociedade, a gravidez na adolescência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gravidez na adolescência é considerada que ocorre entre os 10 e 20 anos. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Ela é apontada, inclusive, como uma gestação de alto risco, decorrente das preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido. O Brasil apresenta altos índices de adolescentes grávidas. Porém, o Ministério da Saúde apresentou em relatórios recentes que houve uma redução de 17% no número de mães entre 10 e 19 anos, no período de 2004 a 2015. Isso é um dado interessante que merece ser observado com bastante atenção. Bem, continuando aqui a nossa conversa. A adolescência, sem dúvida, é um período da vida rico em manifestações emocionais caracterizadas por ambiguidades de papéis, mudanças de valores e dificuldades devido à procura de independência pela vida. Por isso que a gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e suas famílias, já que isso altera drasticamente toda a rotina dessa família. Sem contar que a gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe e do filho. A maioria dos adolescentes que engravidam abandonam os estudos para cuidar do filho, o que aumenta os riscos de desemprego e dependência econômica dos familiares. Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, o baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, tanto sofridos pela mãe como pela criança. Sem contar também que a ocorrência de mortes na infância é alta em filhos nascidos de mães adolescentes. Sem dúvida, a situação socioeconômica, a falta de apoio e de acompanhamento da gestação, ou seja, o pré-natal, contribuem para que as adolescentes não recebam informações adequadas em relação à alimentação materna apropriada, a importância da amamentação e sobre a vacinação da criança. Existe também um número muito grande de adolescentes que se submetem a abortos inseguros, usando substâncias e remédios para abortar ou em clínicas clandestinas. Isso, sem dúvida, traz grandes riscos para a saúde da adolescente, inclusive sendo uma das principais causas de morte materna. Todas essas ações acarretam prejuízos às crianças, gerando um impacto na saúde pública, além da limitação do desenvolvimento pessoal, social e profissional da gestante. Bem, meu amigo ou minha amiga, nessa aula aqui nós conversamos um pouco sobre o despertar da sexualidade e um dos grandes problemas que ocorrem com muitos adolescentes, a gravidez prematura na adolescência. Então, é muito importante que nesse período da vida você conheça o seu corpo, converse com os seus pais ou responsáveis, Saiba que ter certos desejos nessa etapa da vida é algo normal, mas é muito importante pensar bem em cada decisão tomada e que também se previna para que, em um momento de uma experimentação sexual, você não tenha uma gravidez inesperada. Além também de outros problemas que possam vir a ter em uma relação sexual desprotegida, que é o caso das ISTs. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tudo bem? Bem, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te espero para a próxima aula!